Quando alguém que eu admiro começa a me seguir no Instagram, eu fico Falando, começou a me seguir, meu Deus, aí normalmente eu tuito Aí as pessoas falam, Júlia, por que é uma surpresa pra você? Você é Júlia? E daí que eu sou a Júlia? Então, eu sou a Júlia, e ele me seguiu, pra mim é muito incrível Eu vou contar um segredo pra você, eu tenho um print no meu celular do dia Que Kawan Raymond curtiu uma foto minha, e ele me segue Faria a mesma coisa? Pelo menos até agora, pode ser que quando esse episódio for ao ar, e você for checar Por algum motivo, ele tenha... Sei lá, aí eu vou sair com uma mentirosa Mas eu tenho print do dia que Kawan Raymond curtiu uma foto Não, mas assim, eu te entendo completamente Importante, né? Eu tenho print Olha, qual print que você tem? De cada interação que eu tenho com o Gabriel Leone Cada um, quando eu respondo uma DM dele e ele curte a minha mensagem, eu tiro print Ou quando ele responde, eu tiro print Quando ele começou a me seguir, eu tirei print Quando quem mais? A Nanda Costa, esses dias que eu tô assistindo Justiça, né? Daí agora eu tô fã dela Aí ela começou a me seguir Tirei print, gente, eu não me contento Eu tiro print de todo mundo que eu admiro, que eu sou fã e que começa a me seguir Porque eu fico muito feliz, muito Você quer guardar esse momento, né? Óbvio, óbvio Mas assim, o Gabriel Leone, ele tem um recorde ali no meu Uma pastinha só dele Tem E aí E aí